Oi gente, tudo bom? Olha eu de volta, né? Uns dois meses aí parado, quase três meses parado, mas resolvi gravar e falar aqui uma explicação pra vocês Gente, como é difícil essa vida de youtuber amador, né? Porque eu acho que pra esses youtubers já famosos, né? Já com seus próprios equipamentos Deve ser sensacional Eu passei esse tempo parado, gente, por uma questão Pode ser de equipamentos e de coisas que eu pensei que ia me ajudar e não tá me ajudando, sabe? Parece que é uma provação Porque, gente, eu comprei um celular, né? Ano passado eu acho que foi em outubro, eu só sei que eu já tô terminando de pagar ele Que o J7N, que até tem vídeo aqui no canal E eu comprei ele pra me ajudar no canal, pra quê? Pra gravar meus vlogs Que eu sempre gosto de gravar vlogs Às vezes eu tô saindo e eu queria muito gravar um vlog Que um celular que eu tinha, não tinha como eu gravar vlog Pela questão da qualidade, né? Da qualidade que o celular me dava Que era muito ruim, então decidi comprar um J7N Eu queria muito comprar um iPhone, né? Mas ninguém tinha cartão pra passar Comprei, gente, nos primeiros meses É uma delícia o celular Pra gravar vlog, gravar vlog Gravo um monte de coisa com o meu celular Mas agora, gente, ele não tá É se ele tá gravando, mas o vídeo não tá sendo reproduzido Eu já fiz de tudo Já formatei o meu celular Pra ver se era isso Já apaguei muito de coisa, muitos de aplicativos E não E isso tá me deixando Foi o que me deixou triste pra gravar Porque eu sempre tava querendo gravar um vlog E não podia por causa do meu celular Eu, gente, já cheguei a gravar um vlog, gente E não deu certo Tinha partes do vídeo Que não reproduzia nem no celular E nem no notebook Imagine só Me deixa muito triste, sabe? Porque eu tento fazer uma coisa com Tanto carinho, com esforço E investir no meu celular, né? Porque, tipo, é um celular melhor do que o que eu tinha Me serve Mas seria melhor se ele servisse Se os vídeos reproduzissem Eu não sei o que é Já fiz de tudo pra consertar essa questão E não consigo No começo era muito bom Gente, isso Que tá me deixando triste Mas Eu sempre gosto de compartilhar as coisas aqui com vocês Por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês Eu vou voltar, sim Breve Eu acho que não vai ter muitos vlogs Porque se eu gravar um vlog Vai ser com a câmera agora O ruim é que eu não gosto de gravar com essa câmera vlog Porque eu não consigo me ver Mas eu vou voltar Eu hoje ia fazer uma viagem Hoje é sexta Mas só que não deu Eu vou amanhã, sábado Já até gravei vídeo Arrumando a mala Tudo que vai ser postado aqui no canal Mas, gente Assim, essa viagem não Assim É, foi adiada Pro outro dia Eu ia hoje com minha tia Mas só que ia acontecer um negócio Questão de horário Não teve como ir Vou amanhã de manhã É pra ir pro estado de Sergipe mesmo Nunca sair Gente, do estado de Sergipe Meu sonho é É viajar pra outro estado, tá? Gente, se alguém quiser ir Me levar, né? Então, assim, gente Eu gravei esse vídeo Porque eu sempre É meu jeito, gente Eu sempre Se eu parei Eu sempre gosto de falar pra vocês O porquê que eu parei Né? Mas eu vou voltar Espero que vocês entendam Vou gravar diversos vídeos Provavelmente eu vou levar minha câmera Pra eu gravar os vlogs Né, gente? Então, gente Eu espero que vocês já Vão se inscrevendo aqui no meu canal, né? Pra ficar por dentro de tudo Que vai acontecer de novo aqui no canal E já estamos, né? No mês de São João Junho, né? Eu sempre me confundo Se vem primeiro junho ou julho Mas, gente Se inscreve aqui no canal Pra ficar por dentro de tudo Que vai vir pra aí, viu? Um beijo Tchau Tchau